o cara deixa eu pegar meu meu opalo aqui esse cara é foda eu vou deixar do lado do carro da polícia aqui vou até digitar aqui tem até o taticão tá aqui vou colocar assim até o taticão tá aqui entendeu cara você pagou quanto esse carro aí bob bicharia esse carro é baratinho mano esse carro é março viu só pra zoar mesmo caramba xixi deve correr hein corre muito não mas ele solta fogo no escapamento viu mano deixa eu falar caramba porra xixi vai lá meter uma calcinha um fidentão pra nós treinar logo mano tô com tesão vai lá mano tira essa copa de empregada doméstica aí você tá pensando minha avó mano o pau não levanta mano mano mas o do rastro não tá valendo e o águia tá aqui filho vai ver o carro da polícia cara cuidado vou parar o carro lá 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 o águia não tem nada não deixa eu mandar mensagem aqui porra esse carro aí não tem pra comprar não né bom e que que você tem aí mano que tá acontecendo bicho eu tô bugado dentro da cor do presídio como bugado velho dá pra você sair do presídio andando normal aí esse lado daqui é uma zona azul corvette maquilharem Porsche aí tá aqui então que não tem saída do lugar que você ficar preso não velho tem que ir pro canto lá mano fala fala que é o conto de carro mais seguro tem até águia a gente ficar em cima do carro deles não é bom melhor não né melhor não né e se dá um pisão e aí mas aí mesmo isso aí me leva um vídeo em eita porra mais um favela favela aí eu já rebotei um fio agora vocês tem que reventar eu também vou cabecinha verde cabecinha verde quem que é o cabecinha verde sou eu sou eu e quem o cara tá docesando do carro da polícia não eu vou o ser o ser o bolo o gabriel beleza não é que eu ia falar só pra você encostar o carro lá arrumar direitinho foi mal aí ah tá beleza vou lá já arrumaram já arrumaram beleza beleza o tolhão o tolhão mais novo aqui ó o abacate júnior aqui ó falé falé filhote tranquilo já cumprimentou seu pai aí mano hoje já pediu bença bença pai deixa a benção meu filho passa meu dízimo tá faltando o som daqui a pouco tá o som da sirene chegando aqui ó vou lá vamo lá fala chega mais vamos separar aqui vamos trocar uma aí E os policiais enquadram nós, os policiais enquadram nós, ai o Bob. Que a quanto Silva, que a quanto? Pera ai, vamo ver grava. Ó, nós tá ligado como funciona aqui, tá ligado? Ai, adoro uns bandados. Segura a onda desses ratos aqui, entendeu? Segura a onda dos ratos, que é o seguinte, atirar contra a polícia. Adoro um atalho. Principalmente quando o cara estiver em abordagem, a gente vai ficar enchendo só de vocês. Entendeu? Vai morrer gente, vai morrer gente que não tem nada a ver, entendeu? E eu não quero isso ai, entendeu? Não quero uma bagunça. Ai, senhor. Eu tô quase ativente, tenta né, Silva. Eu tô trocando ideia com vocês mano, porque vocês são cabelo. Mano, troca ideia com vocês, basta ai, velho. É o seguinte, o cara que atirou em vocês, a gente não sabe quem é ainda, assim, a gente tem dúvidas. Ele não é da galera que tá aqui reunida com a gente, o cara tá escondido. A gente, a gente dúvida, um cara que não colocou com uma coisinha, velho, no começo. Aquele prozinho, aquele prozinho, senhor. Aquele prozinho, chatinho. É um cara carequinha, tá ligado? Acho que o cara nem sabe quem que é, Silva. Eu imagino, eu imagino. Ele não é da nossa gata, ele não é de ninguém que tá aqui, pessoal. Ele não cola com ninguém que tá aqui. A fita é o seguinte, vou falar pra vocês dois. Quando um vem e atira, por isso que morreu vários ai. Entendeu? Então fala pra galera com você, segura a onda aqui, que nós vamos pegar esse cara ai. O tempo inteiro, entendeu? Que atirou em polícia, mano. Ele é folgado até com nós, Silva. Você tá entendendo? Ele é folgado até com a gente, ele não respeita, ele não escuta. Todos os caras que eu troco ideia, a gente troca ideia com todo mundo. Todo mundo aceita a gente ficar de boa, fazer uma comunidade firmeza. Já falei, quer trocar tiro com vocês? Vamo lá roubar vendinha, todo mundo sabe que tá rolando um bagulho. Não chegue a tira pelas costas, mano. Porque ai é pior que o GTA Online essa merda, tá ligado? Já falei pros caras, velho. Ah, tá virando, tá virando. A gente tá tentando organizar, entendeu? Se nós trabalhar juntos, já falei, isso aqui é uma comunidade, velho. Se estão fazendo merda, nós encontram quem tá fazendo merda. E é punido se não apreender. Vaza pra não voltar nunca mais, mano. Que a gente não precisa de puta assim, velho. Só pode dar tiro de frente, de porta não, rapaziada. Fete bala nesse filha da puta ai. Ou vocês mandam um call pra gente aqui? Manda uma ligação que a gente vem em cima do filha da puta ai que eu quero ver. Se ele vai ter peito de asco. Ô Silva, pode deixar que esse ai não é mesmo, não é mesmo. Pode deixar, mas não vai dar trabalho pra você não. O buraco dele tá cavado, mano. Relaxa. Demorou, mano. Eu vou... É nóis, é nóis. Se precisar da comunidade, é só citar a gente ai, Tenente Silva. Tamo aqui as suas ordens ai. Que cedo, que ninguém vai causar problema. Esse verbo tá cozinhando, sabe? Ai, senhor. Se precisar não relaxar, viu, senhor? Estou aqui, tá? E aí, ô Tenente Marcio, que jeito vai rolar o churrasco pela mansão lá, hein, ô Marcio? E o churrascão lá? Tô ligado, hein? E aí, o dia desse a gente vai fazer aí. O dia desse a gente vai parar, né? 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 É, mas chama vagabundo. É, só chama a grande pequena, não chama os pobres não. Não, não, não dá ideia não, ele... Ele é um vagabundo não, que só tem trabalhador. Olha os carros da galera aqui, ó. Nós trabalha, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo. Vamos chamar vocês, fica tranquilo. Ó, eu sou o Taticão aí, ó. Se quiser levar o Taticão, vai verrar. O Taticão é nosso, porra. E aí, Tonhão? E aí, Tonhão? E aí, Tonhão? E aí, Tonhão? Esse cara é foda. E aí, vai, tranquilão? Aí, galerinha. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu continuar aqui a uma fatulha. Falou, bom divertimento vocês aí. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Pô, mas tirou nossos carros, velho. Você vem aqui, trocou uma ideia com nós. Pô, tirou nosso principal carro daqui, cara. Olha o malucão ali, ó. Eu não sei não, viu, mano? Mas eu tô achando que... Ah, não, nem ele não. Caramba, Jesus. Caramba, chumou. Meu Deus, eu até troco. O rato aqui, sim. A parada é o seguinte, né? Tem que buscar esse maluco aí que tá causando pra caralho aí, né? Tem que só ficar ele de lado. Bora, bora todo mundo, todo mundo. Todo carreirinha atrás, mano. Atrás desse carro. Vambora. Ele tá na favela, mano. Ele tá na favela moucausada. Vamo descer pra cidade. Vamos fazer um ato. Vamo depois. Vamo encontrar um ato. Vamo encontrar um ato. Vamo encontrar um ato. Vamo fazer um ato. Vamo sair todo mundo. Vamo pra onde? Vamo encontrar onde, galera? Vamo encontrar onde, galera? Sei lá, filho. Vamo a qualquer lugar. Ah, meu carro bugou, mano. Manda aqui. Manda aqui. Vai lá. Pega outro. Vai lá. Vai lá. Pega outro. Pega outro. Nossa, quase que você tomou um morrão. Hahahaha. Fala. Vai pro dinheiro ir lá pro palco. Todo mundo fazer uma bagunça lá no palco, mano. Tá ligado? Ah, mas não dá. Porque ia dar merda, velho. Vamos lá, galera. O que vocês acham? Vamo colar lá todo mundo. Vamo lá, galera. O que vocês acham? O primeiro que atirar você é da merda. Ô, bota. Porque você vai tudo mesmo que você. Tem nada não, mano. Vamo colar todo mundo lá. Vamo lá. Não, não. Esses cara quer. Antes é. Fala aí. Os cara já to ser capuz já, velho. Não, não. Vamo lá pro ponto que tem. Mas eu vou lá só posso doar mesmo. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Eu tô aí. Preciso nem me matar. A cabeça já leva. Pram, foi eu. Você tá com dinheiro? Não, eu vou. O Samu tá aqui, ó. O Bob já matou um. Foi sem querer. Nem um. Eita porra, Chico filha da puta, tirou meu carro da estrada Ô Samu, salva o cara aqui, por favor Valeu Samu, obrigado aí mano Fazendo comboio Eita porra Não acredito que você me deu 250 de dinheiro não Olha o carro voando, João 250 de dinheiro, mata ele Não, eu achei que era 250 mil, porra Aí o cara tá tirando né mano Mata ele de novo Obrigado Samu, bom trabalho pro senhor aí Chega aqui, vem cá, chega aqui Ó o águia, o águia, o águia tá em cima de vocês É o águia, é o águia Conseguiu ver Rasta? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ó o águia, Chico Nossa Nossa O águia aí, tá vendo Tá vendo Ah mano, agora deu, achei que eu tinha julgado Tô chegando aí, vou rolar O águia tá aqui em cima de nós Relaxa né Vocês pararam aqui não né, vocês tão indo lá pro local ainda Tá, tô aqui Tá O águia tá seguindo 9 É Dá um tiro nesse piloto ia cair Não, vocês vão pegar droga lá e enfеждar aí Quero ver ele entrar lá dentro do baró Ele tá mirado aí nos carros hein O negócio é tentar se mucosar nesse boots É deixar os cara louco Falta que eles são佬, não consegui ver Quem que é esse áudio? O Gabriel tá só o The Walking Dead Quem que é esse cara não? Quem que é o Garro de Rosinha aqui? Eu não sei quem que é esse cara não rá, ele chegou lá na favela, não sei quem que é É, tinha que acabar de chegar lá Mano, se você não se apresentar, você não vai ficar aqui, velho, já tô falando, qual que é o seu nome, irmão? Se eu não falar, se eu não falar... Ele tá pra correr logo Ele tá pra correr logo Ele não tá careca não? Ele é careca sim Ele tá careca? É, ele tá careca Ele não vai falar quem você é, não? Deve ser ele, viu, Rafa Calma aí, Rafa Efe, vai falar não, caralho Eu tô de Opala, você acha que a frente do meu carro vai quebrar? Se eu não falar não vai reconhecer a voz dele Ih, cuidado, cuidado, os caras, os motoqueiros, velho Nossa senhora Tem alguém metendo bala, velho O L da polícia, L da polícia, hein Quem? Tem um L metendo bala aí, eu acho, hein É os NPC, mano, quer ver? Não, L da polícia tá dando tiro, eu tô vendo Ó, tá dando tiro, tá dando tiro, não sei em quem Nossa senhora Ó, tá pegando Ah, eu não vou ser rasta o tiro, hein O que? O que? Um tiro aí em você, tá dando tiro em você aí O que? No Águia? Ah não, não em você não, é no carro rosa, carro rosa O Águia meteu bala no carro rosa aqui, velho É aquele pau no cu, tomara que mata, aquele careca vagabundo É aquele careca, mano Caralho, o cara tomou muito tiro, velho, já morreu já Deixa ele, mano, ele merece, mereceu É, vou, eu não vou lá mais não, mano Vou logar no vídeo lá pra cá Ih, esse Águia, vou mandar uma mensagem aqui Ô, Águia, você tem serviço pra fazer não, mano? Pera aí Pera aí O cara acabou de matar um líquido, Águia Cês tão onde? Cês tão lá no local? Cadê ele? Cadê o local? Ô, carinha? Chega aqui, chega aqui na... E aí, Jão, cê não vai falar quem que você é, mano? Ah, já achou Ah, pelo que a gente você quer falar, né, seu trouxa Vai morrer toda a polícia atrás de você, seu otário É ele, rata? É aqui, Bob Cê não sabe chegar, cê não sabe brincar, cê não vai jogar aqui não, mano Tô trouxa do caralho Vou renascer e eu te matar, ô, babaca Vai renascer e vai me matar? Mano, tá todo mundo atrás de você, seu babaca Cê não vai jogar aqui não, véi, cala a boca, mano Não demorou Ô, amigo, quando você renascer, cê tem que esquecer essa história, fi Exato, exato, mano, cê tá mexendo o cara errado, véi Se você não saber jogar aqui, cê vai ser banido Nunca mais vai jogar aqui, maluco Presta atenção, véi Cala a boca, maluco Cala a boca, tu vai se fuder, mano Tô fazendo aqui, ó Tô fazendo aqui, fi, vai jogar Cala a boca Cala a boca, tá morto e não fala Só escuta, seu bosta Pô, falei pra você me seguir, caralho Cala a boca, mano Eu falo o que eu quiser Se tá morto, você não fala, mano Se eu quiser falar sozinho, eu falo Meu carro não anda mais, ô Aí andou Vem aqui, volta, volta a ponte Volta a ponte que chega aí na droga Vão ficar todo mundo aqui, não tá fazendo nada Vocês tão pegando droga? Ô filho, vem aqui, a gente tá debaixo da ponte com o cara aqui que morreu Ah, tô indo, tô indo, tô indo Ah, o Silvio acabou de chegar aqui, ó Aí, mano Dá uma com a memo, véi Eu só deixo vocês Mano, se ficar saindo diante aí, vai renascer Vai ficar matando todo mundo, tipo Pode, mano, pode, mano Já nem vou falar mais nada, já nem consigo mais jogar Tá aqui, ó Cabo roubado ainda Cabo roubado ainda, esse trouxa do caralho, mano Tomando o cu pra lá, não sabe pincar não, mano Eu acho que é, mano E aí, ô lixoso Simplesmente o servidor entende através do cara E aí, Joe Vai jogar GTA Online, ô Merdinho Vai jogar GTA Online, vai, sai fora daqui do server, vai ô Ô boss, tá estragando todo o jogo do jogo do jogo Desculpa, desculpa, eu controlo, véi Caralho O mano é um retão, véi O mano é um retão, véi Cadê ele, raça? Deve ter quitado, é isso? Deve ter quitado, é isso? Aí, raça, cadê o cara, raça? A parte tá pronta pra gente enterrar ele, cadê ele? Aí, 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 aí Eu acho que é bom Aí, parceros Aí, parceros Fica pra você aí, mano Eu não vou ver aqui, eu não vou ver Aqui, ó, vem cá, pega ele aqui, ó Vem cá, ô Caio Caio, vem cá Aqui, ó, o cara tá aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ele é o gemar ele aqui, ó Ah, ele sumiu, ele quitou, viu? Bombeiro foi o gemar, mano Ele vazou esse maluco aí Vazou não? Vazou não? Vazou não? Vazou não? Vazou, mano Vazou, vazou, vazou Ah, Star Wars Fiquito ouviu É o Dinamo, Dinamo Dinamo, o nome dele Tá na beira Pode deixar, o bom faça Olha quantos tem aqui de prova, né? Firmeza? Todo mundo tá de prova aqui, né? A gente tentou trocar o cara Ah, é isso Fai ela ficar falando Vai tomar no cu, seu merda Vou te matar quando eu nascer Não sabe jogar Vaz, mano Isso aí Tá tudo gravado aqui Ele deu foi sorte, mano Que eu tô capado prontinho pra enterrar aquele sem vergonha Ah, tá Você tirou as luzes, rasta Aí, geral Vamos colar na casa dele Vamos colar na casa dele Vou meter a roupa na casa Vou meter a roupa na casa, vela Vou pôr fogo na casa dele Os caras tão batendo no meu carro aqui, filho Olha, o NPC tá loucão aí, velho Ô, Samu, Samu Não é pra usar droga não É pra salvar nós, Samu Faz isso não Nossa senhora O cara tá atropelando até a polícia, velho Caraca, moleque Hoje tá congestionado o baguizinho, mano Ô, eu queria tanto a internet pra fazer uma live, mano É O que é vermelho? Tadinho desse cara Tadinho desse cara, viu, mano Como é que ele não conheceu? Samu 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 Ô, Samu Chama ele aí Já chama aí Já chama aí Fusca roxo Fusca roxo Fusca roxo Fusca roxo Fusca roxo Cês tão tudo louco, tio Ali, Samu O Duku roxo ali, ó O Duku roxo ali, ó O Duku roxo ali, ó Ai, caralho, velho Vamos tirar uma foto Ó o Samu, mano Ó o Samu, ó Vai reviver os montokinos Ele vai matar nós, tio Tô tirando uma foto C de 4 aqui, pera aí, mano E aí, o que, que, que esse policial tava vendo atrás de mim? Que porra, é? Fiz nada, velho Estou doente Ah, é o cara que entrou no meu carro aqui. Aí, filho, você tá fugindo da polícia e agora tá atrás de mim, velho. Sério? A polícia tá atrás? Não, a polícia é do jogo. Olha lá, churrasco na casa do Márcio. Quem é esse Márcio? Ah, o Márcio, é lá no ensino. Ô, ô, ô. Ô, pai, dá uma... Manda aí, pai. Não, 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 não. Vamo lá na casa do Márcio, vamo embora. Meu filho entrou no meu carro aqui, cara. É aquela casa ali, é aquela casa de bar da favela que tem... Uma garaja de uma casa. Ah, aquela cara pra caralho? Tô ligado. Tô no Hot Knife, tô no Hot Knife. Onde vocês estão? A gente tá indo lá na casa do cara lá, vai ter churrasco lá. Vamo fazer os carros todos desviar de mim, velho. Vamo fazer os carros todos desviar de mim, velho. Tchau. Tchau.